Tudo bom, pessoal? Essa semana tá uma loucura pra gravar vídeo aqui pra vocês. Tô em déficit de vídeos, porque tô trabalhando pra caramba aqui, mas eu acho que a partir de hoje a gente consegue gravar. Vamos falar sobre um assunto aqui que tem sido pauta pra vários temas aqui, e todo mundo tá falando sobre essa questão, que é o impacto desse caos imigratório que existe nos Estados Unidos hoje, que se instalou hoje nos Estados Unidos, o impacto disso em análises de processos, principalmente processos de imigrantes legais, como muitos EB1, EB2, EB5 ou E2, processamentos consulares e tudo mais, se isso vai impactar. Mas primeiro eu quero agradecer aqui pra vocês, vocês não, eu quero agradecer a ele. Eu sempre falei, eu cresci vendo a Rota na rua, né? Sou um grande fã da Rota, e já falei isso várias vezes aqui, sou um grande fã do The Heat, que é hoje nosso secretário de segurança pública em São Paulo, e ganhei de um amigo meu, e essa caneca oficial top demais da Rotam. Muito obrigado, Matheus. Rebeca, adorei. Tá aqui, vai ficar em cima da minha mesa aqui do escritório, pra eu tomar. Todo dia de manhã eu tomo um açaí gelado, pra dar um up. Então eu vou passar a tomar o meu açaí na caneca oficial da Rotam. Muito legal, você não tem ideia do quanto eu gostei, e do quanto eu me sinto feliz e lisonjeado por ter essa lembrança aqui, de um batalhão que eu vi muitas vezes acontecer da Polícia Militar, da Rota, em São Paulo, no caso aqui em Minas Gerais, Rotam. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, vamos falar agora então sobre o assunto, que muita gente tem perguntado, e eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto. Bom, primeiro, essa questão da imigração ilegal, entrando aqui pela fronteira sul dos Estados Unidos, ela realmente perdeu a mão, ela perdeu o controle. Há alguns teóricos aí de conspiração dizendo que tudo isso faz parte de um plano pra atingir a economia americana. Eu acho que é exatamente o contrário, né? Se alguém pensou nesse plano, pensou errado, porque a entrada de ilegais aqui, como até falei numa entrevista que eu dei agora, ontem pra rádio e anteontem pra televisão, eu enxergo de uma forma totalmente contrária do que esses teóricos de conspiração colocam, porque quando você tem um imigrante legal, é muito difícil você tirar essa pessoa de dentro do país caso o mercado flutue, né? Olha, agora precisamos de mão de obra interessante pra aquecer o mercado, deixa entrar. Ah não, agora não precisamos mais, manda embora, né? Você teve aí, a gente vê aí a movimentação do Banco Central mantendo os juros mais altos, né? O que significa que hoje nós estamos num período de não estamos em inflação mais, tá? Ela já foi meio que ajustada, mas nós ainda temos o risco de ter inflação. Então como é que você reduz isso? Aumentando mais os juros? Não, aí você enfoca a economia. Deixa entrar ilegal, deixa esses caras baixarem o valor do salário da classe média pra baixo, deixa eles baixarem, porque vai ter concorrência. Na hora que baixar, a gente bota todo mundo num avião e deporta todo mundo isso. Parece meio desumano isso, né? Mas é o que acontece. Economicamente, eu enxergo que a entrada desenfreada desses imigrantes ilegais mais favorece os Estados Unidos no momento em que ele está do que ela desfavorece. Se alguém tentou criar uma teoria de conspiração fazendo esse tipo de situação, o tiro saiu pela colátria, tá? Porque eu acho que vai favorecer mais do que desfavorecer. E essas são pessoas que são muito fáceis de você deportar. Faz, contrata aí 10 mil agentes pro ICE e bota essa pessoa, esse pessoal na rua fazendo uma limpeza geral. Ah, você tem documento? Não tem, tchau. Vai embora. E é muito fácil você tirar essas pessoas. E não é tão fácil você tirar pessoas que tenham um visto, que tenham um green card, que tenham uma cidadania americana ou coisas assim. Eu já não acredito nessa questão da teoria da conspiração. Se isso vai impactar processos legais. Bom, sim e não. Eu tenho certeza que muita gente vai fazer vídeo me criticando porque o que eu vou dizer agora não é de interesse comercial, principalmente dos advogados, de empresas que vendem visto como se fosse linha de produção e tudo mais, o que eu sou totalmente contra. Mas a realidade é o seguinte. A pessoa entra aqui hoje nos Estados Unidos ilegalmente, né? Primeiro, vocês imaginarem que as pessoas, que os agentes federais que estão ali na fronteira, eles estão ali pra barrar a entrada. Eles não estão ali pra barrar a entrada. Eles estão ali pra processar a entrada das pessoas. Aí eles vão pegar aquelas pessoas e vão entregar ou pro ICE ou pra alguma outra instituição governamental ou não governamental que vai cuidar daquele imigrante indocumentado, tá? Mas não. Quem acha que os agentes ali estão ali para barrar a entrada, eles não estão ali para barrar a entrada. Eles estão ali pra processar quem está entrando. Processar de fazer um processamento, não de fazer um processo. Então essa pessoa acaba entrando e ela entra aí e pede um processo de asilo que virou água com farinha aqui nos Estados Unidos, né? Qualquer lugar você vê processo de asilo. E aí você vê a imigração que já vinha num excesso de trabalho anterior, que já vinha numa redução de pessoas desde 2020, começou a repor esse pessoal, começou a treinar esse pessoal e agora vem essa avalanche de processos de asilo. Então o que acontece? Essas pessoas acabam demorando mais para fazer uma análise de um processo que deveria ter sido analisado muito mais rápido, né? Mas isso quer dizer que eles vão negar mais pessoas por causa dos ilegais? Não, eu acho que não. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que eles vão ter mais critérios para analisar processos, critérios positivos para analisar processos de pessoas que estão fazendo legalmente. Eles estão com excesso de trabalho? Sim. Pode ser que demore um pouco mais? Sim, talvez. Nem sempre. Mas eu não acho que isso vai ser um fator impeditivo para que eles mantenham os números normais de cotas de green card e concessão de green card de cidadania e tudo mais que já são comuns, né? Então nós não vimos uma redução disso, uma redução disso. Pelo contrário, nós vimos o aumento de algumas outras cotas de vistos, mas eu não vi uma redução nesse tipo de situação de green cards ou análise de processos ou negativas de processos ou qualquer coisa nesse sentido. Não percebi e não acho que deva acontecer por essa razão que eu contei antes para vocês. É interessante ter essas pessoas principalmente para manipular a economia informalmente e depois desova essas pessoas porque, infelizmente, é até desumano falar um negócio desse, mas pensando aí numa questão política de interesse frio, essas pessoas são descartáveis, né? Porque elas são ilegais. Então, na hora que o governo não quiser mais, não tiver mais interesse nela, vaza daqui, aquece a economia de novo, de outra forma e assim vai. Infelizmente, é assim que funciona. Se nós vamos ter uma redução de processamento de processos de imigrantes ou consulares, não, consulares de jeito nenhum, jamais, esquece, não vai impactar nada consular. Dentro da imigração, a gente percebe que, às vezes, em alguns casos, há uma demora um pouco maior, pouco maior do que era antes, tá? Não sou contra a imigração legal, mas sou totalmente contra a imigração ilegal, porque eu não estou olhando só a questão da economia, eu estou olhando a questão do ser humano que está atravessando ali, criando expectativas da pessoa que vai viver aqui dentro dessa loucura de insegurança, do risco de deportação. Hoje é um governo, amanhã pode ser outro, se Deus quiser, será, e muita coisa pode mudar. Então, eu acho que, olhando por esse lado humano da situação, é bem complicado, mas olhando pela questão de economia, eu não acho que seja um caos como às vezes as pessoas tentam vender, certo? Eu acho que é pelo contrário, eu acho que ela vai favorecer mais a economia do que dificultar, por N questões, inclusive, por dar uma controlada aí na questão da inflação, que era um fantasma até cinco, seis meses atrás, certo? Deixa aqui embaixo o que você acha sobre essa questão, eu vou colocar um vídeo agora aqui para vocês sobre o governador do Texas, que eu tenho uma admiração gigantesca por esse homem, ele é muito querido aqui, ele é muito respeitado aqui e ele tem feito muitas coisas boas pelo Texas, eu particularmente acho que ele deveria ser candidato a presidente, mas não acho que é o que ele quer, mas enfim, eu acho que ele deveria ser e ele fez uma proposta, inclusive está para a votação essa proposta e deve ser aprovada porque ele tem um grande apoio nessa questão, que é tornando crime entrar ilegalmente no Texas, seja via border ou seja um indocumentado que entre no Texas, de alguma forma ou esteja no Texas, ele vai tornar crime ajudar essas pessoas, transportar essas pessoas, dar comida para essas pessoas de qualquer forma e ele vai considerar isso como tráfico humano, né? Então, e a pena prevista, vocês vão ver ele falando aqui de 10 anos, pelo menos 10 anos de cadeia e depois deportação. Eu acho que esse vai ser o primeiro ponto, o primeiro start para uma grande moção, talvez, eu não vou dizer no país inteiro, mas eu diria pelo menos nos 25 estados que tem apoiado o Texas nesse sentido, eu acho que tem uma grande chance da gente tornar essa legislação depois de aprovada no Texas, eu acho que muitos outros estados vão acabar copiando e tocando nesse mesmo sentido. Tá bom? Deixa aqui o que você acha sobre isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. ... ... ... ... ... ... In addition to all of that, I'm working on new laws as we come to a close of this Let's Safe Session that will provide us even more tools. One is we are seeking to make it a felony for anybody to cross into the state of Texas illegally. So in addition to what we currently have in place, we would also be able to begin arresting people for crossing into our state illegally and put them behind bars for a very long time. We also want to make it a felony for anybody operating a stash house. When people come across the border between ports of entry, typically one of the first places they go to is to a stash house. And we want to be more effective in shutting those downs. And then the last new law is something that I find the most reprehensible thing that I've seen as governor. And that is our fellow Texans are actually providing aid and assistance to the drug cartels across the border by picking up people who came across the border illegally and assisting and smuggling them illegally in the state of Texas. And we need to shut that down. And so we are seeking a law to create a mandatory minimum sentence of 10 years behind bars for anyone caught smuggling people illegally in the state of Texas. We are seeking a law to get a confrontation,